Andrômeda, vou lhe dizer uma coisa. Mesmo que o Ceia consiga entrar em peixes, não conseguirá chegar ao quarto do Mestre Alice. O que disse? Com certeza o Pegasus morrerá no caminho ao ser desviado pelas forças. O que? O que está havendo comigo? O meu corpo está adormecendo. Estou perdendo a consciência. Eu não posso acreditar. O que é isso? As rosas que cobrem o caminho não são rosas comuns. São rosas envenenadas, plantadas e cultivadas no Jardim Real com o objetivo de bloquear qualquer invasor. São as rosas diabólicas. Como assim? Assim que você aspira o pólen ou toca nos espinhos, a sua função física diminui. Você perde os cinco sentidos e finalmente morre. Duvido que o Pegasus ande cinco passos para frente. Onde pensa que vai? Achei que você não estaria comigo, Andrômeda. Onde pensa que vai? Onde pensa que vai? A CIDADE NO BRASIL